Festas e Eventos TV, um oferecimento de Reforce, inovações para uma vida mais tranquila 3326-5353 Consolidado em nossa capital, a Planejo tem entregue seus prédios sempre em dia E isso, pelo que tudo indica, não vai ser diferente o lançamento do seu apartamento decorado Você já pode assistir agora Olá, eu quero convidar vocês para conhecer comigo o apartamento decorado do mais novo empreendimento da Planejo O Le Corbusier Para definir esse apartamento eu preciso de poucas palavras Ele é pura sofisticação, é top de linha Vamos entrar? Oi Ada, tudo bom? Oi Vem conhecer esse apartamento maravilhoso Maravilhoso, que prazer ter você aqui Ada, eu quero saber todos os diferenciais do empreendimento e todos os diferenciais desse apartamento maravilhoso Vamos lá então Esse empreendimento, ele fica na Antônio Maria Coelho, bem em frente ao Parque das Nações Indígenas O morador deste prédio vai ter uma vista deslumbrante, tanto do parque como da cidade E além de tudo, esse empreendimento está pertinho de tudo Perto do shopping, de bancos, restaurantes, serviços, lojas Então isso vai facilitar muito a vida do morador E qual o tamanho do apartamento? Olha, ele tem 241 metros quadrados de área útil São 22 andares, 44 apartamentos, dois apartamentos por andar O hall social, ele é independente, ele tem um hall pra cada apartamento Tá, e esse apartamento, ele é realmente top de linha? Top de linha Também vários diferenciais no apartamento Nós trouxemos pra vocês o espaço gourmet com churrasqueira Integrada com a cozinha, varanda e salas A suíte master, ela conta com dois banheiros O masculino e o feminino E o banheiro feminino, ele tem banheira dupla O que tá agradando muito, principalmente as mulheres As janelas, elas têm persianas reguláveis Na suíte master, ela tem controle remoto E essas janelas, elas são bem amplas Com 100% de iluminação natural Entre as lajes do apartamento, nós vamos colocar um sistema acústico Com exceção das áreas molhadas Isso dá muito conforto pros clientes E também nós temos o piso porcelanato Na cozinha, no gourmet E em todos os banheiros E também nas salas E nós vamos entregar a área comum decorada E... puxa vida É tanta coisa, né? É muita coisa Bom, vocês vão ter que vir aqui Ver, conversar com o gerente de negócio É lindo Eu só digo uma coisa Vale a pena vir aqui E agora nós vamos saber como que tá rolando a festa, né? De apresentação, de lançamento deste empreendimento Vamos lá, Ada? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Elisângelo e o Ricardo já são futuros moradores do Le Corbusier Nós vamos saber o que levou eles a comprarem esse empreendimento É que a gente já mora em Campo Grande Já faz um ano, né? A gente mora no empreendimento da Planete também, no Renoir E esse ano a gente ficou conhecendo Novo lançamento Futuro lançamento E a gente adquiriu um apartamento aqui E aí, foi paixão a primeira vez? Ah, com certeza Eles fizeram muito suspense E a gente ficou angustiado Mas é do jeito que a gente pensava Até um pouco melhor O que vocês já estão se imaginando aqui dentro? Qual o espaço que vocês gostaram mais? Olha, essa... Essa parte aqui, esse ambiente que a gente tá Ficou fora de cogitação Porque é uma coisa... Eles juntaram a cozinha com a... Com a sala Com a sala Interagiu Interagiu E o vidro, coisa espetacular Muito bom gosto E a decoração também não tem o que falar É, a decoração ficou linda A decoração ficou linda A decoração ficou linda Edson, a Plaengi está completando 20 anos O Le Corbusier é um presente para o Campo Grandense? Ah, eu considero que sim Nesses 20 anos A Plaengi conseguiu uma parceria muito grande Com o Campo Grandense E a partir dele fez várias inovações Gerou produtos cada vez mais diferenciados Que fazem sucesso também em outras cidades E a gente não poderia deixar de caprichar muito Para lançar esse produto Justamente no ano Que nós estamos comemorando os 20 anos de Campo Grande Então esse presente Para toda a população Para todo esse povo maravilhoso Que sempre acreditou Apostou E sempre foi muito feliz com os produtos da Plaengi Vocês têm essa tradição De escolher os nomes, né? Por que o Le Corbusier? Nós resolvemos escolher esse nome Porque o Le Corbusier tem um estilo De valorização de projetos Que tem muito a ver com o que nós colocamos Nesse edifício, a ventilação Essa integração com a parte externa do edifício Com essas grandes vãos, janelas Com vista para o parque Então nós achamos que Casou muito bem essa homenagem também Para o Le Corbusier Um arquiteto que fez diferença na arquitetura mundial Para esse prédio Que simboliza para nós Um reconhecimento Para todo o carinho Que o Campo Grande Sempre teve para a Plaengi Oh, 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 no, baby Please don't go Get chum Oh, oh, oh Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui O que é o Le Corbusier?